Eu já chamo a Larissa Dourado para falar de uma apreensão de 200 quilos de maconha. Essa droga estava escondida numa carga de tapioca. Tudo para tentar despistar a investigação da polícia, né Larissa? Bom dia para você. É isso mesmo, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral amanhã. Essa carga que sai do Mato Grosso, mas que não teve o destino final atingido, que seria Brasília, graças a um trabalho em conjunto da polícia militar, tanto aqui de Goiás quanto do Mato Grosso, e também um trabalho investigativo feito pelo trabalho das equipes da CPE e também de outras equipes que estavam em apoio, em conjunto nessa operação para conseguir prender esses traficantes. Lembrando que essa carga passou inclusive por várias partes policiais, várias bases durante essas rodovias que eles ultrapassaram esses criminosos, mas que uma droga estava bem escondidinha, Marcelo, ali no meio de tanta tapioca, estava assim quase impossível, podemos dizer, de encontrar essa droga. Mas vou conversar ao vivo agora com o Capitão Arruda aqui da CPE de Aparecida, que vai trazer mais informações. Bom dia para o senhor. Capitão, conta para a gente como é que vocês conseguiram chegar até esses criminosos e essa carga, né, que estava acima de qualquer suspeita, na verdade. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa informação chegou lá do Mato Grosso, aqui para o Serviço de Inteligência nosso, como da PM2. E com isso foi montada uma força-tarefa para tentar localizar esse veículo, que é o caminhão que estava deslocando para a Goiânia, né? O destino era aqui e daqui para Brasília. E com isso as equipes localizaram ele ali em Guapó, onde ele deixou a parte da droga, né? E a equipe da PM2, com a equipe de Serviço de Inteligência nossa da CPE, monitorou onde ia essa droga numa residência, foi solicitado o apoio da nossa viatura pardada, onde fizeram a abordagem e foram conduzidos dois indivíduos para aquela delegacia daquela cidade. E as outras equipes acompanharam o outro destino, onde ele ia deixar o restante da droga. E com isso foi localizado aqui em Aparecida. Foi feito a abordagem também, com trabalho juntamente com o Canil, que teve que chamar o Canil porque estava no meio das caixas a droga de tapioca. O cachorro localizou onde estava a droga. E com isso a reconduzimos ele para a Central do Fragante, Aparecida e Goiânia. E detalhe dessa ocorrência, Marcelo, aqui, igual o capitão Arruto está falando, né? A primeira apreensão e prisão de criminosos aconteceu em Guapó. Eles deixaram essa parte dessa carga de drogas. E a partir daí eles foram, iam até mesmo ao supermercado, uma grande rede de supermercados aqui, para deixar as tapiocas antes de continuar para Brasília, né? Eles tinham nota, tudo certo, dessa carga de tapioca, né? Sim, o destino dele era para o atacadão, para deixar essa carga de tapioca, com a droga no meio dessa carga. A gente tinha nota da droga, da tapioca, certo? Mas, com o canil, a gente identificou que ali no meio daquela tapioca lá tinha a droga, né? Tinha nota para fazer a entrega, estava tudo legalizadinho para fazer a entrega certa. Mas, no meio daquilo lá, tinha coisa em lista, né? Ia deixar a tapioca aqui e a droga ia levar para Brasília, segundo eles. Muito obrigada, capitão Arruto. E parabéns a toda a equipe da APM2, também da CEPED, Aparecida, que agiram nesse trabalho conjunto, Marcelo, ali como o capitão bem disse, né? Trouxe esse resultado todo aí, a prisão de três criminosos, três traficantes, além dessa apreensão de 200 quilos de drogas. Volto com você. Valeu, Larissa. Obrigado também, capitão, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Uma dúvida que ficou aqui com relação à propriedade dessa droga, porque provavelmente esses homens estavam só transportando, né? A polícia já sabe quem é o dono dessa maconha? Capitão, o Marcelo pergunta se a polícia conseguiu informações de quem seria o responsável, o dono dessa droga que foi localizada nesse caminhão. Agora, o segmento dessa investigação vai ficar em parte da Polícia Civil. E com isso, eles vão levantar, né? Então, esses que foram presos eram responsáveis somente mesmo por essa entrega dessa droga, né? Só, só a entrega da droga. Eu acredito, eles trabalham no caminhão, né? Mas tinha conhecimento daquilo que estava conduzindo, né? Muito obrigada, capitão. Marcelo? Certamente receberam a proposta aí, né? Para transportar essa droga, uma quantia em dinheiro e se deram mal. Parabéns para a polícia aí. Um forte abraço, capitão, toda a equipe da CPE por essa apreensão. Parabéns mesmo aí por tirar todo esse material de circulação. Valeu, Larissa.